As informações policiais desta segunda-feira, dia 25, estão chegando aqui na Najoá a partir de agora. Destaque de hoje, jovem grávida de sete meses morre em acidente. Daqui a pouco detalhes de mais esse triste fato. Começo falando hoje lá de Teixeira Soares, onde os policiais militares abordaram uma moto com dois ocupantes. Eles estavam na área central lá da cidade observando estabelecimentos comerciais. Com eles, nada de lixo foi encontrado. A moto apresentava débitos no seu licenciamento e o condutor não tinha carteira nacional de habilitação. Em Rebouças, uma mulher estava em uma agência bancária forçando o caixa para retirar dinheiro. Ocasionou com isso o disparo de alarme, o dispositivo de fumaça também lá do banco foi acionado. A mulher apresentava sinais de embriaguez. Em outra situação, em Rebouças, dois homens foram abordados, os quais estavam de posse de uma mochila contendo um alicate e mais ou menos 15 quilos de fios de rede elétrica. Estavam cortados em vários tamanhos e bitolas diversas. Eles informaram que haviam furtado de uma serraria abandonada. Os dois são menores de idade. Em Invitúvo, uma investigadora de polícia informou que no prédio que reside na rua Professor Souza Araújo, havia um homem morto por enforcamento. Ele estava enforcado com um fio de luz, o qual foi amarrado no registro de água do apartamento. O corpo é encaminhado ao IML de Ponta Grossa. Lá no Panca, eles comemoram reformando a sua casa. Por quê? Você concorre a R$ 10 mil, onde com esse valor se poderá aproveitar esse prêmio para reformar, ampliar, decorar ou inventar o que quiser com o prêmio de R$ 10 mil. Para participar da promoção, se compra a partir de R$ 50 e ganha um cupom. Para participar da promoção, não fique de fora, hein? Panca, completo do piso ao teto, consulte o regulamento, certificado de autorização número 06005359, Panca Materiais de Construção. Em Irati, no sábado, lá no Rio Bonito, uma mulher relatou que foi agredida pelo seu marido. Quando os policiais estiveram lá, ele já não se encontrava mais. Mas aconteceu que uma hora mais tarde, ele voltou lá na casa, pulou a janela e estava de posse de uma faca. Ele foi encontrado, recebeu voz de prisão e encaminhado à delegacia. Oito da noite de ontem, em domingo, o senhor conduzia seu veículo lá no Rio Bonito, pela rua Camacuã, quando, na esquina com a rua Dão Panca, outro veículo cruzou a preferencial dele, vindo a coligir, causando danos. Em seguida, o homem fugiu, mas foi localizado lá na travessa Ponta Grossa, uma rua sem saída. O condutor apresentava sinais de embriaguez, comprovado, inclusive, no teste do etilômetro, que deu 1,23 miligramas por litro. Foi conduzido, posteriormente, à delegacia de Irati. Uma da madrugada de hoje, segunda-feira, a equipe do Corpo de Bombeiros de Irati esteve no conjunto Fragatos, onde deu combate a incêndio, onde lá queimou uma garagem e uma moto que estava lá. Um orador disse que suspeitava de que o fogo teria sido provocado pelo padrasto de sua esposa, porque horas antes eles tiveram lá um desentendimento, e este o teria ameaçado com uma faca. Para encerrar, vou falar do acidente que tirou a vida de uma mulher grávida de sete meses. Foi por volta de 15h30 de ontem, domingo, quando no quilômetro 234, mais 800 metros da 373, no Mato Branco, ali na região de Mituvo, houve a colisão entre o veículo Nissan, placa de Guarapuava, e um caminhão T-114, placa de Prudentópolis. O condutor do carro de 19 anos e uma menina de cinco foram encaminhados para Santa Casa de Irati, com ferimentos graves com risco à morte. A menor hoje, pela manhã, ela foi transferida de helicóptero para o hospital regional lá em Ponta Grossa. Já outra passageira, Tali Aparecida da Luz, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos, entrou em óbito no local do acidente. Ela era a mãe dessa criança que ficou ferida, essa jovem que faleceu, estava grávida de sete meses, está sendo velado lá em Guarapuava. O motorista do caminhão, 56 anos, não se feriu, realizou o teste do bafômetro com resultado negativo para a ingestão de álcool. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas da colisão foram uma ultrapassagem somada à velocidade incompatível do Nissan. No momento da colisão, o automóvel seguia sentido Guarapuava e o caminhão sentido Ponta Grossa. Ainda conforme os policiais, o motorista do Nissan foi notificado sem abordagem no posto da corporação em Ponta Grossa. Ele estava conduzido o carro com o farol apagado, 20 minutos antes do acidente. Levantamento dos policiais mostra que o condutor do carro percorreu do posto até o local do acidente, 50 quilômetros em apenas 20 minutos. Era o que tínhamos as informações policiais para esta segunda-feira.